No departamento médico legal em Vitória, familiares liberavam o corpo de Dalva Ferreira Lobato, de 60 anos. A auxiliar de serviços gerais morreu após ser atingida por tiros neste ponto de ônibus, na BR-101, na entrada do bairro José de Anchieta, na Serra. O crime foi por volta das 5h40 da manhã. Segundo informações de uma testemunha, foram quatro vítimas. Um homem que, ao avistar a arma do garupa, correu, uma mulher que descia do coletivo e um outro homem que embarcava no ônibus. A quarta vítima não resistiu ao ferimento e morreu bem aqui, no ponto de ônibus. Dalva seguia para o trabalho, em um condomínio que fica em Jacaraípe. Estes seriam os últimos dias da auxiliar de limpeza embarcando neste ponto de ônibus, já que Dalva estava prestes a se aposentar, como relata o filho. O pessoal já tinha conseguido a aposentadoria dela e estava finalizando. Ela ia trabalhar até março, combinado que ela tinha lá com o pessoal do trabalho dela. E aí em março ela já encerrava as atividades dela. Todo dia ela saía assim, entre 5 e 5h30 da manhã para trabalhar. Sobre as outras três vítimas, o homem que correu ao ver a arma foi atingido na cabeça e socorrido por um taxista que o levou para o hospital Jaime Santos Neves, na serra. Ele só falou que chegou o carro de moto, apiou e deu tiro nele, saiu correndo no meio dos carros. A mulher que descia do coletivo e o homem que embarcava foram socorridos pelo próprio motorista do ônibus, que levou os feridos para o pronto atendimento de carapina na serra. De lá, eles também foram encaminhados para o hospital Jaime Santos Neves. Quando ela estava descendo do ônibus, a gente viu o disparo, como se fosse um estrondo de um pneu furado. Aí quando ela revirou, não chegou a descer do ônibus, ela estava ainda segurada na macineta do ônibus. Ela falou, neguinha, eu fui atingida. Aí foi ali que todo mundo caiu no chão do ônibus, todo mundo caiu no chão. Aí o motorista não chegou a arrancar logo, porque disse que tinha um rapaz ali, tipo na frente do ônibus, não tinha como passar. A polícia civil esteve no hospital na serra para ouvir as vítimas. A real motivação para o crime está sendo investigada. Três filhos, cinco netos. Todo mundo arrasado? Arrasado. Foi uma pergunta de surpresa. A gente nunca imagina que você sai na segunda-feira para trabalhar e no meio do caminho você recebe a notícia que sua mãe é assassinada no meio da rua.